Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente, começando pra vocês mais um vídeo. Gente, hoje tá fazendo uma semana da minha cirurgia, né? Hoje é quinta-feira, eu fiz na quinta-feira passada, hoje eu já estou bem melhor, né? Parece que eu tô inchadinha aqui, mas são as placas, né, que agora eu tô usando. Mas olha só, gente, eu já tô mais em pé o corpo, precisando levantar um pouquinho mais. Gente, hoje eu acordei com muita fome, eu tava muito sem apetite esses últimos dias, mas hoje eu acordei com muita fome, vou descer lá embaixo pra tomar o café da manhã, vou mostrar tudo pra vocês e bora pro vídeo. Gente, vou mostrar pra vocês meu cafezinho aqui, ó, ovinho com queijo, a parte mais saudável primeiro, pãozinho com molhinho de salsicha aqui, esse pãozinho aqui que eu tô curiosa pra não ser, é aqui um suco detox, um café com leite e um bolinho com Nutella, porque não deu pra resistir, né, gente? E daqui a pouco eu pego algumas frutas também. Oi, pessoal, tô esquecendo de gravar aqui pro vlog, gente. Depois daquela hora eu tomei o café da manhã, hoje, graças a Deus, eu tive apetite, comi bem mesmo, e é tanto que eu já tô com fome, né, já tá, acho que já são meio dia, vou pedir alguma coisa pra almoçar. O menino, o enfermeiro lá, que ia vir aplicar o remédio na minha veia pra anemia, até agora não chegou, ele ficou de vinho entre 10 e meia, 11 horas, e até agora tô tentando entrar em contato, porque se ele não vir, eu preciso ir numa clínica tomar, porque de hoje eu não posso passar sem tomar esse medicamento, porque a hemoglobina tá muito baixa, né, gente? E com anemia a gente não brinca, né, então eu tô com muita fraqueza. Então, assim, assim de chegar aqui a comidinha, eu vou ver, mostrar pra vocês o que que eu vou comer hoje. Vou mostrar pra vocês também se ele vem ou não, se eu tenho que sair pra poder tomar. Gente, hoje também meu esposo vai levar a cinta pra ajustar. Vocês acreditam que já tá precisando de ajustar? Já tá no último furo, e tem uma moça aqui que cobra baratinho, né, aqui na capital mineira, né, aqui em Belo Horizonte a gente acha tudo na minha cidade, é meio complicado. E aí ela vai ajustar a cinta já, se eu gostar, se tiver tudo ok, eu já ajusto a outra, antes mesmo de eu retornar pra minha cidade. Então, depois eu vou mostrar pra vocês também a cinta P, que eu comprei. Ela é bem mais fininha, mas essa eu vou usar lá pra semana que vem, quando eu tiver muito menos inchada, né? Então, até daqui a pouco. O menino que vai aplicar o remédio em mim, só três horas da tarde, houve um erro lá de comunicação. Enquanto isso, eu tô comendo aqui uma ameixa e maçã, e esperando aqui eu pedir uns hot roll, porque não tô afim de comer comida, né? Enquanto isso, eu vou cuidando da anemia, assim, com fruta, tomando remédio, e assim vai, né? Gente, olha lá só, meu esposo tá assistindo meu canal. E eu não gosto que fique assistindo perto de mim meu canal, porque eu morro de vergonha, né? Mas vocês inscrevem aí, porque tem muita coisa. Gente, eu tô querendo fazer um relato pra vocês do dia que foi a cirurgia, que eu não tive tempo nem de arrepender, nem de pensar, foi muito rápido. E eu preciso fazer esse vídeo pra vocês, mas mais pra frente, tá bom? Pessoal, decidimos pedir japa, né? Comidinha japonesa, hot roll. Tem mais isso aqui, que eu acho que é uma sobremesa. E, não sei, né? Se a gente não encher com isso, a gente perde mais alguma coisa. Mas acho que sim, né? Comida japonesa sustenta bastante. Oi, gente, já comi. Enchemos bastante, porque sushi enche muito. E a sobremesa era banana caramelizada também, tava muito gostosa. Mostrei pra vocês que eu também já tomei a medicação na veia, graças a Deus. Hoje eu já tô bem melhor. Ontem, acho que foi um dos piores dias que eu estava, porque eu estava com muita fadiga, muita falta de ar, devido a essa anemia, né? Hoje eu estou sentindo oscilações de temperatura. É frio e calor, frio e calor o tempo todo eu tô sentindo isso. Então, eu ligo e desligo o ar, porque senão eu não aguento. E, às vezes, eu fico embrulhando com a coberta, desembrulho, ligo o ar. Nossa, Deus, tá muito esquisito. Agora mesmo eu tava querendo tomar um sol e agora eu já tô com um calor. Muito estranho, né? Já dei a voltinha ali também, que a gente tem que ficar andando, né? Pra evitar trombose. E, assim que chegar a cinta, eu mostro pra vocês como que é feito o reajuste. E vou tomar um banho também pra experimentar, pra ver se vai dar certo. E ver como que tá meu corpo hoje, depois de usar as talas, né? Porque eu coloquei ontem, então eu não vi depois, né? Se modelou mais e tal. Aí eu mostro pra vocês. Gente, eu tô aqui comendo um moranguinho, esperando meu esposo voltar. Porque tá demorando um pouquinho, né? Tem que esperar ajustar a cinta lá pra ele trazer no mesmo dia. Doida pra me tomar um banho. Gente, vai comentando aí nos comentários o que vocês querem saber. Porque eu vou falar tudo pra vocês. Então, assim, manda comentário que eu vou estar respondendo. E o que não puder responder, né? Nos comentários que não der pra responder, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Então, vai participando aí no vídeo. Vai deixando muito like, vai ativando o sininho. Porque tem muito vídeo aqui. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês sobre essa cirurgia. Né? Porque é totalmente diferente da realidade de muitos vídeos que a gente vê. Então, assim, vai se inscrevendo aí e deixa nos comentários, tá bom? Pessoal, gente. Tô falando com empolgação, mas não tô empolgada nada, não. Isso é coisa do engraçadinho aqui. Diz que eu tô falando muito desanimada, sabe, gente? Mas chegou a hora de tomar a Kleksane de novo, a tal da Versa, né? E, gente, o negócio despertou aqui. Eu esqueci, passou um pouquinho do horário. Mas a hora que esse negócio despertou, me deu até um susto. Eu nem imaginei que hoje eu ainda tinha que tomar essa vacina. Ainda tem hoje e amanhã. Então, eu vou tomar aqui e vou tentar filmar pra vocês. Pessoal, a cinta já tá reajustada. Agora ela tá retinha, tá vendo? No primeiro aqui, só embaixo aqui, que ficou um pouquinho frouxa. Ela reajusta aqui dos lados, ó. Pessoal, já pedimos aqui um fígado congelou. Tá bem gostoso. Nem eu, nem meu esposo, a gente não gosta de giló. Mas como tinha essa porção desse jeito, aí ele vai comer giló pra poder eu ficar bem, né? E, gente... Ele nunca aceitou provar giló, sabe? Mas como eu tenho que comer por conta da anemia, ele vai comer junto comigo. Então, bom apetite pra nós. Gente, eu tô comendo deitada mesmo, porque... Tô sentindo umas fadigas, sabe? Um cansaço, um... Tô conseguindo ficar muito tempo sentada, não. E dói muito as costas também. Gente, eu tô morrendo de rir aqui, que dizem que tá até bom o giló. Porque não gosta não, sabe? Nunca quis provar na vida, mas tá gostoso, não tá? Ó, tá aqui. Gente, eu não sei o que que eles fazem, que eles tiram a parte do amargo do giló, fica mais o sabor. Uma delícia, o giló com fígado. Pedi lá no iFood, nem sei da onde. Mas estamos comendo giló, nós dois, que não gostamos, pela minha saúde. Gente, já comi aqui o fígado com giló. Tava aqui pesquisando, vi que o giló, ele é rico em ferro também. Vitamina C, que ajuda a absorver o ferro. E vitamina B e um monte de outros nutrientes. Então, assim, a combinação do giló com o fígado é muito bom pro que eu tô precisando, que é anemia no momento, né? Então, eu comi quase tudo, não dei conta de tudo. Tava muita... Vem muita coisa na porção. E tomei um suquinho de uva integral, que também ajuda na coloração do sangue. Gente, eu vou encerrar aqui com vocês, porque agora eu vou dar só a minha voltinha, né? Que tem que andar um pouquinho, depois eu vou dormir. E vou iniciar o próximo vídeo amanhã. Então, se inscreva aí, deixa o like, ativa o sininho e até os próximos vídeos.